Voluntários da Cruz Vermelha, bombeiros, defesa civil e moradores testaram o sistema de alerta e alarme de sirene no Independência. O bairro mais populoso da cidade, com cerca de 40 mil habitantes, foi o sexto a testar o sistema. A área possui muitas encostas e áreas de risco. Estamos trabalhando junto com o governo federal para que nós possamos instalar esse sistema de alerta e sirene em toda a cidade. Isso é fundamental. Mas priorizamos essas áreas, que são grandes áreas de risco, como aqui no Independência, aqui em Tadinha, Alto da Serra, são locais onde ocorrem maiores incidências de desastres no período de fortes chuvas. Segundo Mostrange, a prevenção é a melhor maneira de evitar tragédias como a do começo do ano. Durante o verão, fortes chuvas caem sobre Petrópolis, o que pode levar a deslizamentos e enchentes. O sistema será instalado em 10 comunidades selecionadas. Ao todo, serão 18 torres, cada uma com 8 sirenes. No momento que tivermos uma chuva de grande intensidade, a gente possa acolher as famílias nos locais já previamente escolhidos. E com isso, com esse treinamento, tenho certeza que nós vamos evitar, e muito, um acidente maior. Nós não podemos errar de novo, e a participação popular, ela é fundamental. Nós temos uma série de obras que nós vamos realizar, que nós vamos fazer, que nós vamos tirar do papel. Essa semana mesmo, a presidenta Dilma destinou recursos para nós fazermos mais dragagem de rios, fazer mais contenções de encostas. A gente está aí, vamos licitar essas obras. Os voluntários distribuíram cartilhas ilustradas e explicaram como funciona o programa de proteção e preparação de comunidades contra desastres naturais. O secretário do Estado da Defesa Civil explicou como funciona o sistema. Primeiro, vamos ter a previsão da chuva que vai chegar. E depois, se essa chuva realmente chega, nós vamos medir a quantidade de chuva que caiu na região determinada para, a partir daí, quando atingirmos um nível crítico, dispararmos o sistema de alarme. O programa pode ser conferido na íntegra pelo site www.defesacevil.rj.gov.br.